E aí pessoal, tudo certo? Olha só, acabamos de chegar aqui em Miami, na Flórida, nos Estados Unidos. Antes de mais nada, eu já quero aqui deixar o meu agradecimento, tá? A RM Marmoraria que está nos patrocinando, nos apoiando aqui nesse super projeto do Seja Frank Podcast. Também a La Pizza, La Pizza Delivery, do meu amigo João. Também a Usar Nela, Marcenaria Exclusiva. No meu grande abraço para vocês, Ultra Brain, o nosso patrocinador oficial do Seja Frank Podcast. Fechou? Tamo junto, então bora para o vídeo. Valeu! E aí senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Olha só onde nós estamos hoje, diretamente de Orlando, na Flórida. Estou aqui tomando meu super drink, aqui em Orlando, na Flórida, nos Estados Unidos. E hoje o cenário do nosso podcast é este lago aqui, sensacional. Então se você ainda não é inscrito, já se inscreva nesse canal, já deixa seu like e ative as notificações. Que hoje o podcast vai ser incrível. Então, bora para o vídeo. Valeu! E aí pessoal, tudo certo? Tudo bem com vocês? Olha só, começando mais um podcast. Esse podcast aqui é um podcast que nós estamos fazendo ele internacional. Nós estamos aqui em Orlando, na Flórida, nos Estados Unidos. Para trazer esse super bate-papo aqui com o meu amigo Tiago Machado. Ele que é de Balneário Camboriú vai estar contando um pouco da sua história, sua trajetória. Como que ele chegou onde está hoje. Então, fica com a gente aqui. Se você não é inscrito no nosso canal, já se inscreve, já deixa seu comentário. E também abaixo do nosso vídeo aqui, tem as redes sociais do Tiago, dos empreendimentos dele, de todos os projetos que ele participa. Fechou? Então, bora lá então. Tiagão, muito obrigado pela oportunidade de a gente estar fazendo esse podcast aqui em Orlando. E quero, cara, que você se apresente aí para o pessoal. Legal, eu que agradeço, Marcos. Pô, é realmente um ambiente diferente, né? Aqui quem está acostumado, muito agradável gravar aqui em Orlando. Agradeço o convite para fazer parte do teu podcast. Vou compartilhar um pouquinho aqui hoje das minhas experiências, né? Em Balneário, desde que eu cheguei até lá. Com a construção civil, tenho a construtora, a básica da construtora há 17 anos. São 22 empreendimentos entregues na nossa região. E agora, recentemente, então há cerca de dois anos, fundamos o Clube Em Brasil. Um clube, então, de networking, onde a gente reúne mais de 300 empresários da nossa região. E a partir dali, então, tem saído muitos negócios, muitas amizades, muitas oportunidades, né? Uma delas, inclusive, que nos fez estar aqui hoje, através de Conexão Miami Business. E a gente está aqui com um grupo de 12 brasileiros empresários na região da Flórida. Estivemos em Miami, igual em Orlando, conhecendo oportunidades de negócio. Então, esse é o nosso objetivo do Clube Em Brasil também. Trazer sempre novos negócios, para que as pessoas possam entender, conhecer, ter novas experiências. E aí, cada um, então, usar no seu próprio negócio. Top, top demais, Thiago. E como que você chegou nessa ideia de ter esse Clube Em Brasil? O Clube Em Brasil surgiu na seguinte ideia, né? Eu sempre tive alguns grupos de amigos, ferinos, coisas do tipo. Mas não eram grupos que a gente falava sobre negócios, né? E esses meus amigos tinham razão, aquele momento era um ambiente mais de descontração, fazer um churrasco, coisas do tipo. E eu sentia falta disso em balneário. Quando eu queria participar de grupos de negócios, eu sempre tinha que ir para São Paulo ou outros centros maiores, né? Então, eu tive a ideia de começar a reunir primeiro amigos para a gente falar sobre negócios. E a princípio ia ser grupos para a gente se encontrar a cada 15 dias, num restaurante, algo do tipo. Aí eu comecei a pensar, se eu me reunisse sempre com os mesmos amigos, não ia fazer sentido. Então, a ideia era começar a busca de novas pessoas, conhecer novas pessoas, para daí sim aumentar a nossa rede de networking. Com isso, veio a pandemia. Isso foi mais ou menos 2020 a ideia. Obviamente, não poderíamos nos encontrar. Eu comecei a amadurecer a ideia, então, de montar um grupo maior de pessoas para fazer parte de um grupo de networking. Durante a pandemia, então, resolvi criar um nome para esse grupo que surgiu no BM Brasil. E também profissionalizar isso, né? Comecei a estudar mais sobre grupos. Comecei a postar nas minhas redes sociais. Ah, se tem alguém que tem interesse em fazer parte de um grupo de empresários, para falar sobre empreendedorismo, network, trocar experiências. E nisso, eu vi, sim, que tinha muitas pessoas que sentiam falta disso também. Organizei. E aí, então, quando foi em 21 de junho de 2021, foi a nossa primeira reunião. Aí nós já tínhamos, então, 200 pessoas inscritas para fazer parte do clube. Claro que aí fizemos o estatuto, criamos o regulamento e o critério para aprovar também as pessoas que fazem parte do clube. Até hoje, nós estamos agora em maio de 2023, recebemos em mais de 2 mil cadastros de pessoas querendo fazer parte do clube. E temos aí hoje 307 pessoas aprovadas que frequentam e trocam experiências. É claro que é muito enriquecedor para todos nós, né? A gente tem a oportunidade de conviver com pessoas do mesmo segmento, que a gente une forças, troca experiências, um ajuda o outro. E também com pessoas de outros segmentos que são complementares. Então, tem surgido muitos negócios dentro do clube. Até dezembro de 2022, nossa última medição, nós tínhamos gerado 112 milhões de negócios entre pessoas que não se conheciam, que se conectaram através do clube. Então, esse é o nosso objetivo com o Clube M Brasil, conectar pessoas e gerar negócios. Cara, que top! E por que Clube M? O que significa? Muitas pessoas acham que o M vem de Machado, né? Ele é Thiago Machado, mas não. Dentro do clube nós temos duas classificações quando a pessoa entra, né? Que é o Clube M Prime, que as pessoas estão em busca do seu primeiro milhão. O Clube M Exclusive, que as pessoas já superaram o seu primeiro milhão. Então, o M é muito mais um emblema desse milhão, né? O famoso, ah, que eu já conquistei meu primeiro milhão ou estou em busca do meu primeiro milhão. Então, por conta disso que surgiu o M do Clube M Brasil. Seria tipo o clube do milhão, então. Ou faz o seu primeiro ou tu já tem o seu primeiro e para multiplicar mais. Isso! E a ideia é o quê? Dessas pessoas que estão no Exclusive, que já superaram o seu primeiro milhão, é auxiliar as pessoas que estão no Prime, que estão em busca do seu primeiro milhão também a chegarem lá. Então, a gente já teve algumas situações, alguns casos dentro do clube que a pessoa entrou no Prime e depois conquistou o seu primeiro milhão e migrou para o Exclusive. Cara, você tem uma trajetória ali, eu já conheço um pouco da tua história, né? Hoje você é um cara bem sucedido, mora em Balneário Camboriú, já está vindo para os Estados Unidos, para ir em busca de mais investimentos, é um cara que já atingiu aí alguns milhões, mas nem sempre foi assim, né Tiago? Quais foram os insights que você teve? O que o cara fez você alcançar isso? Dá uma palhinha para nós. Claro, com certeza. Essa frase que vocês usam agora, eu gosto bastante, nem sempre foi assim, né? Às vezes as pessoas costumam analisar apenas a nossa fotografia, de onde estamos, um local como esse é legal, agradável, em Orlando, mas esquece de ver nosso filme, né? Como a gente começou lá atrás, tudo que a gente passou, tudo que a gente superou, é chegar onde a gente está hoje, né? Então, voltando um pouquinho na minha história, Eu sou caúcho, nasci em Bento Gonçalves, quando eu tinha 17 anos eu fui morar em Balneário Camboriú para jogar tênis, para treinar. Lá tem até hoje a Academia do Larri Passos, então fui treinar com eles, fiquei treinando por um ano e meio, dois anos, onde eu resolvi então parar de jogar tênis, para me dedicar então a outros negócios, né? É claro que quando eu parei de jogar tênis, e entrei para o mundo dos negócios, era tudo muito novo, né? Tinha muitas limitações financeiras, então não tinha muitas opções também de negócios. Nós vendemos o único apartamento que nós tínhamos, que nós morávamos, eu com a minha mãe na época, para fazer nosso primeiro empreendimento, que foi uma pizzaria. Então abrimos uma pizzaria em Balneário Camboriú, onde eu tinha ali 19 anos, 19 para 20, ficamos com um ano nessa pizzaria, onde a gente entendeu que por mais que a pizzaria nos dava ali um certo respaldo financeiro, não iria nos levar a chegar aonde nós gostaríamos. Então por conta disso a gente vendeu a pizzaria, resolvemos aí, na verdade, a ideia inicial depois da pizzaria era voltar até a nossa casa própria, né? Que nós vendemos nosso imóvel por morar de aluguel para empreender com a pizzaria. Quando a gente começou então a buscar terrenos para construir a nossa casa em Balneário Camboriú, identificamos um local bacana, agradável, na época os valores eram outros, né? Estou falando aqui há 20 anos atrás praticamente. Compramos um terreno e iniciamos a construção dessa casa, inicialmente pensando para morar. Durante a construção, o nosso arquidete que contratamos aí na época, nos falou que um vizinho muito próximo a nós tinha recebido uma proposta que era muito tentadora para nós, para nós era muito dinheiro na época. Daí nos surgiu a ideia de que, se surgir uma proposta semelhante a essa, o nosso imóvel a gente também pode vender e construirmos outro, né? O que acontece que foi, durante a construção, nós naquela época não entendíamos nada de obra, né? O nosso dinheiro, nosso recurso acabou totalmente. Me lembro que eu e minha mãe recorremos a vários empréstimos possíveis em banco, vendemos carro para fazer essa nossa primeira casa, até que acabou o dinheiro. Onde a nossa única opção passou a ser a vender a casa, então, né? Realizamos a venda dessa casa, né? Balneário tem essa facilidade para imóveis, eu digo, essa grande liquidez. Então, não tivemos dificuldade de vender, vendemos. E a partir dali, então, mesmo vendendo a casa, por um preço até abaixo daquilo que a gente imaginava, que é o que é a nossa valeria, a gente teve um lucro nessa casa muito superior a trabalhar 2, 3, 5 anos na pizzaria. Então, a gente entendeu que tínhamos um negócio ali, né? Na época, a nossa única comparação de negócio era a pizzaria. Então, a gente pensou, vamos, então, começar a construir. Então, foi em 2006, nós abrimos a Páscoa, era a construtora, compramos, então, dois terrenos na cidade de Camburu, para quem conhece, atrás da BR, né? É o que o nosso dinheiro dava para fazer na época. Começamos a construção, então, de sobradinhos geminados. Na época, também, há 20 anos, não era muito comum fazer sobrados geminados. Então, a gente tinha esse receio se ia dar certo, se não ia dar certo. Mas, lançamos a primeira construção e deu muito certo. Vendemos tudo aí na fundação e aí conseguimos acelerar nosso processo de crescimento. Ficamos por dois ou três anos construindo na cidade de Camburu. Fizemos em torno de 30 ou 40 desses sobrados geminados. Até que veio a oportunidade, então, de a gente fazer esses mesmos sobrados na Praia dos Amores, já em Balneário Camburu. Então, levamos esse mesmo sistema de sobrados para a Praia dos Amores. É claro que isso há 15, 16 anos atrás não era a loucura que é hoje de valorização Praia dos Amores e Praia Brava. Então, conseguimos adquirir terrenos também na Praia dos Amores e iniciar esse formato de sobrados geminados. Aí, levamos já sobrados reflexos, piscina, fizemos algo padrão bacana e a venda foi muito rápida, foi muito boa também. Então, durante cinco, seis anos, a nossa história da Báscara foi assim, construindo sobrados e vendendo, até a gente ter juntado capital suficiente para começar a construção de prédios. Então, a partir daí foram 22 empreendimentos entregues. Claro que muitas foram as dificuldades. Inicialmente, a gente abria mão de qualquer tipo de salário ou retirada para a gente poder cada vez mais investir na empresa para fazê-la dar certo. Eu lembro bem que, inicialmente, inclusive o salário do nosso mestre de obras era maior que o nosso próprio. A gente realmente teve muitas limitações ali em prol do crescimento do nosso negócio. Eu costumo, claro, hoje, vendo toda a minha trajetória, dividir a minha vida em negócios em quatro fases. E a sobrevivência, a organização, o crescimento e a excelência. Essa fase da sobrevivência, que é a primeira delas, eu considero que é muito importante para qualquer negócio. É realmente um empreendedor, quem está à frente, arriscando o seu capital, tem que colocar toda a sua energia num único negócio e saber que, sim, a empresa está à frente dele enquanto pessoa física nesse momento. Passando por essa fase, claro que na construção, essa fase, às vezes, é um pouco mais demorada para a gente superar, porque os valores são maiores, compra de terreno, construção. A nossa fase particular demorou três ou quatro anos para a gente conseguir estabilizar o nosso caixa. Depois, começamos a organizar, então, a empresa. Quando eu falo em organizar, daí sim. Daí a gente começa a definir processos, quem vai fazer o quê. No início, eu fazia de tudo, minha mãe e minha sócia até hoje na construtora, ela também fazia um pouco de tudo, que realmente a gente se ajudava em prol do crescimento da empresa. Mas depois que estabilizou, a gente começa a definir tarefas e funções. Depois disso, a gente vai, então, para a fase de crescimento. A gente quer crescer, a gente começa a estudar novos mercados. Inclusive, uma das coisas que fez a gente crescer dentro das nossas empresas, não só como incorporador e construtor, mas a gente começou a investir em outras construtoras, em outros imóveis, comprando, revendendo. E teve anos que, inclusive, esse formato de investimento, comprando e revendendo, foi mais lucrativo do que até mesmo construindo. Aí, depois, a gente chega no topo da pirâmide, que é a fase da excelência. Que, realmente, é algo que eu acho que, daí, quando a gente supera isso tudo, é um momento onde o empresário pode usufruir um pouco daqui do que ele construiu. Eu considero, hoje, que eu, dentro dessa minha fase da construção, já posso usufruir daqui do que eu construí, do que eu abri mão de muitos anos da minha vida, para poder, agora, ter algum conforto para mim, para a minha família. É isso que eu penso. O que eu vejo, assim, às vezes, é muitos empresários que já estão nessa fase de poder usufruir, mas, mesmo assim, são escravos do trabalho. Então, eu acho que esse equilíbrio, saber diferenciar cada fase, aonde você está hoje, aonde você quer chegar. Quando você chegar lá, você se permitir usufruir daquilo que o seu trabalho te proporciona, eu acho que é fundamental. Então, esse equilíbrio, e, às vezes, as pessoas só veem essa nossa fase de hoje, por isso que é importante, a gente vê sempre o filme da pessoa, saber o que ela passou para poder usufruir aquilo que ela construiu hoje. Por isso que eu gosto muito dessa frase, que você comentou aqui abrindo, e é que nem sempre foi assim, né? Então, nem sempre estive em Orlando, nem sempre gravei um podcast aqui na Flórida, então, hoje, a gente pode se permitir a ter esses confortos. Show! Ô, Thiago, será que a gente podia trocar, cara? Está dando um reflexo na água, estou sem óculos, cara. Estou aqui com o olho fechado. Como é que a gente vai explicar isso na gravação? Olha só, então, vocês que não entenderam nada, essa troca aqui de lugares, é que deu um reflexo no lago aqui, estava dando meu olho, não conseguia nem abrir o olho. Então, a gente fez essa troca aqui, o Thiagão está de óculos, então, fica mais fácil para ele um pouquinho, e eu vim despreparado, sem óculos, né? Na verdade, eu quis trocar, porque ele se acha mais bonito desse perfil para a câmera, tá? Essa é a realidade. O perfil aqui está mais alinhado um pouquinho. Thiago, a gente estava comentando aqui, essa parte que você identificar, né? Qual fase você está da vida, eu acho que faz toda a diferença, e principalmente, sim, para quem está empreendendo, né? Que realmente, a pessoa quando começa a empreender, ela tem uma visão que ela vai mudar de vida, mas é da noite para o dia, e não é bem assim, né? Tem essa fase, o primeiro, de realmente ser praticamente 100% para a empresa, e a gente ficar praticamente lá, e depois a gente vai entendendo, né? Então, realmente, entender a fase que você está, eu acho que faz muita diferença na questão de crescimento empresarial. e isso é muito importante, cara, o que você falou ali, eu acho que é essencial, assim, é básico, né? É bacana, é... O mais interessante é quando a gente vê algumas pessoas resolvem empreender, né? E elas falam assim, não, eu vou empreender para a minha vida ser mais tranquila, eu vou fazer o meu horário, eu vou poder viajar mais, mas só que quem empreende sabe, né? Na verdade, é... Aí a gente sume todos os riscos para a gente, né? Então a gente não tem mais tempo, a gente não tem mais horas, a gente não tem mais salário, a gente não tem mais garantia de nada, né? Então, realmente, essa vida de empreendedora é arriscada, não é para qualquer um que tem teu estômago, né? Para conseguir superar todos os desafios, mas é muito bom, né? Ao mesmo tempo, eu sou uma pessoa que... Eu sempre empreendi, né? Por mais de... Assim como eu parei de jogar tênis, e para mim, aquilo lá já era também empreendimento, me dediquei tanto, me esforçava, meu tempo, acordava cedo, fazia tudo o que tinha que fazer, então aí, para mim, eu já estava empreendendo, né? Depois com a pizzaria, depois com a construção. E agora, claro, surgiram outros negócios, né? Então, eu penso que cada novo negócio que eu entro, ou como investidor, ou talvez assumindo, né? Acabeçando esse negócio, é uma nova empresa, é tudo do zero, então, por mais que a gente tenha experiência, ou às vezes hoje tem mais recursos para investir, mas os desafios são os mesmos, né? Então, para mim, é muito gostoso essa fase de empreender. É por isso que o Tec nos trouxe para a Florida, né? Através do Conexão Miami Business, a gente vem buscar novos negócios, novas oportunidades, talvez para investir, talvez para começar a ter algum imóvel aqui, para vir um pouco mais frequência, talvez para abrir algum negócio aqui. Então, esse convívio que a gente está tendo também nessa semana, nos aproxima muito, né? As pessoas que estão aqui, a gente começa, inclusive, a analisar e estudar negócios de outras pessoas para, às vezes, a gente poder até entrar junto ou contribuir. Então, eu acho que essa conexão e essa visão empreendedora das pessoas está diretamente relacionada ao ambiente que você vive, né? Eu acho que a gente buscar o ambiente certo, buscar se conectar com as pessoas certas também é o que vai nos levar a subir de nível. E essa ideia, Thiago, do Miami Business, como é que você teve? Cara, sim. Eu sou uma pessoa que conheço, às vezes, há alguns anos já e sempre tive a vontade de, talvez, ter algo em dólar, sabe? Eu acho que a moeda da deles aqui é muito forte, não só em relação ao nosso real, mas em relação ao mundo, né? Então, eu acho que a gente está num momento onde está tendo, sim, muita migração de brasileiros para os Estados Unidos. Alguns vindo morar, alguns vindo buscar oportunidades. Então, eu entendi, sim, que também uma parte do meu patrimônio, uma parte que eu construí no Brasil é importante eu dolarizar para ter uma certa segurança em relação ao futuro que a gente não sabe, né? O que poderá acontecer com o nosso Brasil. Claro que o Brasil é um país de muitas oportunidades, tem muitas dificuldades por trás, tem muita burocracia, coisas que, assim, aqui, às vezes, não tem. Aqui a gente abre uma empresa em dois dias, Abre, como sempre, uma empresa nova. Então, aqui as coisas, às vezes, funcionam de uma forma diferente do que no Brasil. Então, a partir de um certo momento da sua vida, acho que faz sentido a gente começar a buscar outras opções. É claro que não é dar as costas para o Brasil, não é deixar de empreender lá, mas é, sim, abrir uma nova oportunidade de novos negócios. Quer sejam dentro do meu ramo, já, no mercado imobiliário, ou em outros negócios, né? Estamos, talvez, até estudando um clube em Brasil aqui, termos uma sede aqui pela quantidade de brasileiros que estão aqui, pela quantidade de pessoas que querem se conectar aqui. Então, talvez, a gente tenha um clube em Brasil no Brasil e um clube em nos Estados Unidos, talvez faça, inclusive, sentido para isso. A gente está, também, fazendo alguns estudos para isso. Então, acho que, e mais do que isso, também, a gente poder estar aqui, conviver, conhecer novos mercados ou novas experiências. Você ir numa farmácia tem uma experiência, você ir num mercado tem uma experiência, você ir numa loja de carros tem uma experiência, mas que a gente pode aproveitar para os nossos próprios negócios no Brasil. às vezes, é um site, dois, três, que a gente tem aqui e chega lá e a gente vira a chave. Daqui a pouco, pega uma pessoa lá que trabalha com salacardos e vem de laranja na feira. Então, ele tem um concorrente dele no Brasil que também vem de laranja na feira. As pessoas que vêm aqui e vêm, as pessoas vêm de laranja aqui, com certeza, ela volta para o Brasil para entender e saber mais do que é um concorrente que não veio. Por isso, que eu sou sempre em favor de a gente conhecer sim novos mercados, quer seja nos Estados Unidos, quer seja algum outro país, algum outro Estado do Brasil, mas é importante essa troca de conhecimento e eu acho que quando a gente faz isso, por exemplo, através da Conexão Maia Visis, onde a gente organizou, a gente validou as pessoas que estão nos recebendo aqui, a gente já fez o roteiro para proporcionar o menor para quem está aqui conosco, eu acho que é sensacional. Entre todos, entre certeza, as pessoas voltarão para o Brasil e aqui é um banho e 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 um banho sem contar, que a gente conversa, a gente está aqui vivendo durante os sete dias, os negócios que estão começando a surgir entre as próprias pessoas que estão aqui. Então, acho que isso é fundamental para qualquer empreendedor hoje em dia, você é sempre aberto a conhecer novos negócios. que a gente só cresce baseado em serviços e para mim também, principalmente para mim, que veio lá de baixo realmente uma expectativa de morar nos Estados Unidos comparando era uma coisa muito longe, mas longe mesmo. Aí quando teve a oportunidade de vir para cá através do clube, a rede de network que o clube tem, que facilitou demais, nem passaporte eu tinha. Então, o pessoal que vocês ficaram que eram do clube, o Jean-Pierre já fizeram mostraram tudo para mim como que era para fazer um passaporte, fiz o passaporte, cara, foi uma alegria absurda para mim, sabe? De fazer um passaporte, uma pista, realmente, essa parte de network ajuda demais, principalmente para a rede que começa de baixo, tem igreja, vai meio que aprendendo sozinho quando você chega em um clube, como é o clube M, tem o network, as pessoas que onde a gente quer chegar já estão e falam cara, faz assim, você vai conseguir chegar lá. Então, realmente, é fundamental, cara, a questão network e essa ideia que você teve de uma email business também, cara, eu acho que alavanca demais, eu acho que todos que estão aqui, eu acho que todos que vieram aqui, com certeza, já não são os mesmos, eu acho que é antes e depois de vir a chave, né? e o curioso disso é o que? Dessas 12 pessoas que estão aqui conosco, 50% não tinha nem passaporte, nem visto, que nem o seu caso, mas são pessoas que a gente já vê que tem uma mente diferenciada, que estão dispostas a ir conhecer um novo local, novos mercados, então, é o que eu costumo falar, Às vezes, ninguém vai sair daqui com um negócio fechado, a intenção não é essa, a intenção é vir aqui e trazer experiências diferentes que possam acrescentar o nosso negócio no Brasil ou quem sabe alguém vir fazer algum negócio aqui. É isso que a gente está entregando a conexão amanhã vezes. Tiago, qual que é a tua missão, cara, de vida, que tem o teu propósito? Cara, meu propósito, assim, eu tinha dois propósitos, um era antes do clube e um após do clube, né? Eu tenho aprendido muito com o clube, né? Claro, o clube é um desafio muito grande pra gente que está por trás, organizando, são muitos empresários, são muitos eventos, a gente faz a cada dois meses que dura um ciclo nosso uma média de 20 eventos, então, é algo bastante desafiador pra nós. Até porque, o que a gente vende para os membros? A gente vende em um ambiente do networking, então, é diferente do que um comércio que vai lá, você compra um produto por 20 reais e recebe uma caneta de 20 reais, a gente não, a gente tem que proporcionar ambientes propícios às pessoas conectarem, fazendo amizades, criarem relacionamento pra daí, no futuro, vir comer um produto. Então, eu entendi que o meu propósito é partir do clube, justamente esse, é conectar pessoas e fazer com que elas busquem a prosperidade dentro do seu negócio e da sua vida pessoal. Então, a partir do momento que eu entendi isso, ficou mais fácil pra mim as coisas. E a minha missão é o quê? Se eu conseguir, dentro do clube, transformar a vida de uma pessoa, pra mim, já estou satisfeito da ideia que eu tive do clube lá atrás. E eu sei que nesses dois anos, os depoimentos que a gente tem, que a gente recebe, eu diria que mensalmente, a gente transformou muito mais do que uma vida, do que uma família, do que um negócio. Então, isso pra mim, eu entendo que é o meu propósito aqui pra frente. Fazer com que as pessoas que estão ao meu redor conseguem prosperar nas suas vidas, pessoais, profissionais. Então, acho que o meu propósito de vida hoje é esse, sabe? Eu, pessoalmente, estou realizado, estou muito bem casado, tenho um filho de quatro anos, tenho uma família, linda, unida, que me apoia pra todos os meus projetos, ideias. É isso que eu gostaria que as pessoas também pudessem, né? Então, construir ou conquistar tanto a nossa vida pessoal quanto o profissional. Eu acho que é isso que eu quero hoje, sabe? Conectar as pessoas que estão ao meu redor e fazer com que elas prosperem também. Se você pudesse dar um recado ou pro Thiago lá de 18, 20 anos atrás ou pra alguém que está começando hoje, cara, e quando ele está começando tem muitas dificuldades, né? E qual que é o recado que você daria a uma pessoa assim? Cara, eu tive um tempo atrás cantando numa mesa, um grupo fechado só os 16 empresários e um deles era um jogador de futebol renomado, como você dá o nome, e um outro era um grande empresário também, ambos conhecidos o seu negócio internacionalmente. E nessa nossa, o nosso jantar que durou aí cinco horas, a palavra que resumia a vida de todos era a residência, tá? todos tiveram inúmeras dificuldades, mas ninguém existiu, ninguém existiu. O que é a residência? As pessoas, elas confundem, né? É saber onde você quer chegar. O perco é isso, tem que ser muito claro pra todos, mas, às vezes a gente tem que dar rota no meio do caminho, então não é persistência, às vezes a gente insiste em algo, ou persiste por algo que não está certo, que não é o caminho certo, que a gente está levantando, três, quatro, dez vezes a coisa não está dando certo, mas a gente sabe quem quer chegar em um lugar, então além de a gente saber mudar a rota, sempre uma rota clara, reta, mas que nos faça chegar onde a gente quer. Então eu acho que é isso, que claro, as pessoas quando estão ainda buscando o melhor caminho pra chegar lá, tem muitas dúvidas se está fazendo o negócio certo, aonde está, como, o quanto a gente tem que as pessoas lutem, mas eu acho que essa residência é que a gente conseguisse se adaptar para os pontos no mercado, quando a mais destino de chegar aonde a gente pretende chegar, é o quadro de terça para quem quer chegar lá, para quem consegue chegar lá. Eu estou vendo os movimentos, não quero virar pra lá, mas é tudo pra sair, o que não é? Eu estou vendo os negócios na água ali, e eu estou sentindo se me manda passarinho, agora, né? É passarinho. Mas o jacaré não é, hein? É. Você acha que adquirir conhecimento, conhecimento, vale a pena, vale a pena ou não? Cara, aí depende do que você faz com o conhecimento que você adquire. Eu acho que tudo começa com o conhecimento. Às vezes, as pessoas têm muito conhecimento, têm muita teoria, mas não sabem colocar na prática, entendeu? Eu vejo pessoas, por exemplo, talvez com não tanto conhecimento sobre determinados assuntos, mas colocando na prática, errando, acertando, chegando mais longe do que pessoas que têm muito conhecimento, mas não sabem colocar em prática. Então, eu acho que conhecimento é importante, tem que investir no conhecimento, tem que investir em network, tem que investir em experiências, mas mais do que isso, por exemplo, é nós voltarmos aqui para os Estados Unidos e colocar em prática agora, que a gente viu que ele bom, que você viu que o seu negócio, que eu vi no meu negócio, ou seja, a gente fez um investimento, a gente está aqui, a gente adquiriu o conhecimento. Você só vai fazer diferença no meu negócio, no seu negócio sem colocar em prática. Então, o conhecimento é importante, mas mais importante que isso é colocar em prática o nosso conhecimento. para mim, esse é um dos diferenciais das pessoas que vão cada vez mais rápido, que chegam aonde a gente quer chegar. Eu vejo muitas pessoas estudando, 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 curso, curso, curso. É importante, óbvio que é, eu acho que esse é o acesso que a gente tem para os negócios. Mas quando a gente volta, a gente sentar, parar o dia inteiro lá, dois dias, três dias, quando necessário, colocar realmente no papel, eu aprendi isso, 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 isso que é um negócio para fazer dessa forma, eu posso mudar, isso consigo melhorar e aí consegue colocar na prática o que a gente adquiriu de conhecimento. Eu acho que é ali que é um dos grandes segredos para ver com grandes empresários para as pessoas que estão ainda em busca, né, de ser mais bem sucedido na sua vez dentro do seu negócio. O que é, Teatro Machado, riqueza e prosperidade? Cara, riqueza para mim hoje é poder estar aonde eu quiser, a hora que eu quiser, com quem eu quiser. isso para mim é algo que realmente trabalhei muito por isso, né, então para mim riqueza está relacionada ao dinheiro, mas não é tudo, né, mas é o dinheiro que nos traz a nossa liberdade geográfica, a nossa liberdade de escolher principalmente. Eu acho que escolher, escolher, a gente poder escolher, estar aonde, com quem, poder principalmente dizer não para muitas coisas, eu acho que isso para mim é sinônimo de riqueza, né, não só dinheiro, verão essas pessoas com grandes produtos, necessitam que isso é o dinheiro, ou a pessoa infeliz dentro da sua casa, então por isso não é riqueza, riqueza eu acho que é um conjunto de coisas que nos proporcionam bons momentos, né, então me considero uma pessoa rica nesse sentido, de poder hoje contar com uma esposa maravilhosa, um filho maravilhosa, um filho incrível, então para mim isso, eu acho que esse conjunto de coisas é o que considero riqueza, e prosperidade para mim é sempre estar em busca de mais, eu acho que a gente nunca pode estar confortável nessa situação, tem outros planos, tem sonhos que nos movem, eu acho que prosperar, eu acho que quando a gente perde essa vontade de querer mais ou de prosperar, eu acho que perde o sentido das coisas, eu sou a pessoa que estava aqui, estou aqui, quero estar aqui, estou trabalhando para estar mais acima ainda, eu não vejo problema nenhum disso, eu acho que isso faz parte sim do ser humano, me preocupa aquelas pessoas que estão satisfeitas aonde estão, então a gente é grato, talvez eu sou muito grato para onde estou hoje, mas sempre quero algo mais, talvez mais conforto, mais qualidade de vida, mais tempo livre com a minha família, eu acho que isso, essa é a prosperidade que eu busco, sempre um tempo melhor e eu poder decidir aonde eu vou investir esse meu tempo. Tiago, você que tinha um cara milionário, qual que foi a tua sensação a tua experiência na hora que você veio no primeiro milhão, aquela primeira, quando você viu assim, cara, eu tenho um milhão, o que você sentiu, como é que foi essa experiência para você? É uma conquista, não tem como dizer que não foi marcante para mim, porque a gente tem muita questão de um milhão, primeiro milhão, depois as coisas ficam mais fáceis, não ficam tão mais fáceis assim, o primeiro ele é mais difícil de conquistar, porque a gente não tem capital para começar algo, mas depois também os desafios são enormes para conseguir o segundo, o terceiro, o quinto, o décimo, milhão e assim por diante, mas é gratificante, eu acho que um milhão, um milhão, dois milhões, ou quinhentos mil é consequência de algo que você faça bem feito, de algo que você se dedique a fazer, e aí esse milhão vem, mais cedo, mais tarde, você tiver muita resiliência para saber fazer, saber se adaptar às circunstâncias do mercado para o seu negócio, estar preparado, disposto a passar por vários desafios que vêm, esse milhão vem, mas sendo mais tarde, ele vem, claro que é muito prazeroso, eu acho que também a gente tem que ter essas recompensas quando a gente atinge as nossas metas, e claro, ele está sempre com busca de mais, eu acho que é natural do ser humano, conquistou um, a gente vai sentado e vai parar, agora eu quero dois, agora eu quero cinco, agora eu quero dez, é isso que eu falei anteriormente, que eu acho que são esses desafios que nos movem, acordar todo dia, empreender, passar por dificuldades no nosso negócio, eu acho que faz parte de todo ser humano, é isso, né? Sim, show. E a questão de vestimenta, de roupa, quando vai para ir fazer um negócio, vai atender um cliente, qual que é a tua visão sobre isso? Cara, eu, na verdade, sou suspeito para falar isso, porque eu tenho uma consultoria, tem uma pessoa que me acompanha que é o Alexandre Taleb, eu posso dizer que hoje, sem dúvidas, é o melhor consultor de imagens do Brasil, faz cerca de três anos que eu fiz um trabalho com ele, e eu acho que sim, cara, por mais que algumas pessoas ainda discordem disso, mas eu acho que você se apresentar à altura daquilo que você quer vender ou do seu negócio, eu acho que faz parte sim do nosso próprio negócio, e quando a gente fala se vestir adequadamente, a gente não fala, o próprio Alexandre Taleb fala isso, não é roupas caras, é saber cada ocasião, como se portar, eu acho que a imagem está muito relacionada também, não apenas a roupa, mas o jeito que você trata uma pessoa, a atenção que você dá a ela, eu acho que é um conjunto de coisas que fazem a sua imagem ser vista naquilo que você quer transmitir, eu graças a Deus me considero uma pessoa que sente uma educação muito boa dentro da minha casa, e eu acho que a consultoria do Taleb ela veio então para reforçar isso e fazer eu entender, por exemplo, em determinado ambiente como eu me porto, em determinada reunião qual é a roupa adequada para mim ir, eu acho que são esses detalhes que em determinado momento da nossa vida faz uma certa diferença, sabe? Principalmente com a nossa primeira relação com algumas pessoas, eu acho que, inclusive o próprio Alexandre Taleb fala muito na própria palestra dele, ele compara lá, qual pessoa você contrataria com a mesma competência, com o mesmo conhecimento, uma bem vestida ou uma talvez não tão bem vestida, a gente sabe que é praticamente possível duas pessoas serem exatamente iguais, mas se fossem iguais, se existisse essa possibilidade, provavelmente as pessoas contratariam que ela tivesse mais bem apresentável, né? Então eu acho que sim, faz uma diferença nos nossos negócios. Tu tem o Rolex? Tenho. E como é que foi, cara, quando você comprou o primeiro Rolex? Na verdade, por que você comprou ele primeiro e qual foi a sensação que você teve quando comprou ele? Cara, eu vou dizer assim, é muito mais por uma questão de como eu posso explicar. Eu nunca fui muito fã de marca, sabe? Rolex sempre teve sim, claro, essa questão de marca e tal, enfim, é uma referência no mundo dos relógios, então eu comprei um com uma satisfação pessoal, eu diria assim, né? Não comprei para, ó pessoal, quero mostrar que eu comprei Rolex, não. Mas a partir do momento que eu entendi a história da Rolex, o que tinha por trás da Rolex, a importância que eles dão para a marca, a história, aí me fez, então, desembolsar um certo valor para comprar relógios, então, né? Passei a gostar até de relógios com isso, mas eu acho que muito além da marca, né? Que você usa, enfim, eu acho que está a gente entender o que serve para mim, o que não serve para aquela pessoa, sabe? Eu nunca fui muito, como eu já falei, antes, até inclusive, voltando para a consultoria do Alexandre Taleb, o que eu sabe de certas marcas e ele praticamente eliminou 90% das marcas que eu gostava, Então, hoje, na verdade, as roupas que eu uso praticamente nem tem marcas, entendeu? Não são coisas de marcas, alguns acessórios, sim, então, acho que é muito mais entender isso, aquilo que nos satisfaz para o ambiente que a gente quer frequentar também. É isso aí, tem mais alguma colocação, Tiago, que você, talvez, passou batido quando a gente tem falado? Não, o que eu quero é deixar os parabéns, né? Por essa iniciativa aqui, pelo Seja Franco Podcast, fui o mais franco possível, né? Espero que tenha aí atendido as suas expectativas e deixar um recado para quem quer empreender, né? Porque realmente, empreender é seu afiliador, mas é muito gratificante, né? Todo dia a gente acordar, superar desafios, chegar no final do dia, saber que a gente cumpriu aquilo que a gente prometeu para nós mesmos, né? Então, acho que isso é o mais importante nessa vida de empreendedores, né? A gente agradecer também por me convidar para a gente fazer esse podcast aqui nesse lugar maravilhoso. Espero, né? Que você, tendo vindo junto com a turma do Conexão May & Business, também volte para o Brasil, possa aí colher bons frutos dessa nossa semana aqui na Flórida. com certeza, com certeza, cara, a gente volta aí com outro olhar, com outra visão, não só referente a negócios, mas referente a vida. Então, quanto a isso, a gente não tem como precificar, né? Então, cara, desde já também, gratidão demais você ter aceito, né? O que a gente conversou, não, vamos fazer, bora lá, cara, porque a gente precisa, eu acho que, não vou dizer expor, mas a gente precisa trocar essa ideia. compartilhar, né? Eu acho que compartilhar hoje é um segredo do sucesso, tá? Eu vejo muitas pessoas que ainda tem, ah, não, isso aqui é um segredo na minha empresa, não vou compartilhar. Eu sei como uma pessoa que eu compartilho até meus projetos, minhas ideias de negócios, e aí a retribuição que as pessoas me dão esse compartilhamento engrandece o meu próprio negócio, né? Eu acho que esse compartilhamento é muito valoroso para ambas as partes. Top, top demais, cara, gratidão demais por ter aceito o convite, por ter aberto um pouco da sua história, da sua vida aqui pra gente, para o pessoal que seja a Franca. Então, gratidão demais. Eu que agradeço, sucesso. Obrigadão demais, valeu, abraço. Fechou, pessoal? Então, olha só, se você não é inscrito no canal, se inscreve, porque esse assunto, esse conteúdo que a gente acabou de fazer aqui, cara, sem sombra de dúvida, vai agregar para muita pessoa, para muita gente, principalmente para quem está começando a empreender e ainda não está bem situado, não está bem localizado. só os insights que o Thiago passou aqui, de toda a trajetória dele, tenho certeza que vai agregar demais para você. Então, já se inscreva nesse canal, abaixo do vídeo, na descrição, vai estar a rede social do Thiago, das empresas dele, dos negócios, do Clube M, também do Conexão Miami Business. Então, fique super à vontade para seguir ele e também para estar chamando ele no direct, ele tem certeza que ele vai dar uma super atenção. Fechou, pessoal? Diretamente de Orlando, na Flórida, Seja Franco Podcast. Valeu! Boa! 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 Boa!